Bom dia, presidente Luzia. Gostaria de cumprimentar os demais deputados e deputadas aqui, hoje, presente nessa sessão. Cumprimentar também os nossos servidores públicos dessa Casa, aqueles que nos acompanham hoje aqui no plenário e aqueles que nos acompanham através da televisão. Nesse momento, volta um pouco a esperança dos nossos agricultores quando, devagar, as chuvas estão voltando. Já tivemos mais ou menos 200 milímetros de chuva no nosso Estado e, principalmente, no norte do Estado. Pena que o programa de barragens não avançou muito para segurar essa chuva, essa água que está se avolumando nos rios e está chegando no mar. E, assim, a gente vai continuar correndo atrás da água, principalmente nos períodos de mais escassez. mas nós tivemos uma ação muito importante essa semana, deputado Goerino, que nós temos falado muito aqui no Reflorestar. Por quê? Porque esse programa, ele tem como ação principal a conscientização das pessoas que não basta apenas pedir a chuva, não basta apenas fazer a barragem, mas é necessário recuperar o que foi destruído ao longo dos anos no Estado do Espírito Santo e no país. E o projeto Reflorestar, ele vem dar a oportunidade a alguns agricultores de serem subsidiados e possam, assim, trabalhar na recuperação de áreas que foram degradadas com a irresponsabilidade, ganância, incoerência, imprudência ou até mesmo ingenuidade. Anos passados, por ações do governo, muita gente desmatou. E por ações também patrocinadas pelo governo, muita gente fez o Provásia e acabaram drenando as suas áreas que eram áreas que seguravam a água para atender nos momentos de dificuldade. E hoje, nós estamos vendo ações quase que irresponsáveis também, fazendo postos artesianos em todos os cantos sem nenhuma fiscalização. Qual é a nossa preocupação? As nossas matas se foram, os nossos brejos se foram e agora também poderemos ter colocado em risco as nossas águas subterrâneas. Então, o projeto Reflorestar, o programa Reflorestar, que é um programa essencial, depois de algum tempo, esse programa travado, agora então foi liberado o deputado Edson. Na semana passada, eu tive a oportunidade de acompanhar o secretário de Meio Ambiente, Aladim, o diretor do Bandes, para a autorização de pagamentos de projetos na nossa região. Foi uma reunião muito importante em Nova Venécia, com os agricultores daquele município, depois lá em Ecoporanga, também com os agricultores daquele município, também lá em Barra de São Francisco, lá em Água Doce do Norte, lá em Mantenópolis, envolvendo ainda Pancas, Alto Rio Novo, São Domingos, Águia Branca e Vila Pavão. Eu quero agradecer a disposição que teve o secretário de Meio Ambiente em estar lá, levando os consultores do Banco do Bandes e, assim, fazendo um cronograma de visita dos consultores às propriedades, e a partir do dia 28 de novembro, os agricultores estarão recebendo os recursos e, assim, podendo recuperar essas áreas que foram degradadas, que foram desmatadas durante os anos anteriores. Então, eu venho aqui, mais uma vez, falar da importância desse programa, da necessidade urgente desse programa. Se tem muito a questão da barragem, mas nós precisamos recuperar o que foi estragado. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar, agradecer o nosso secretário Aladim e também o diretor do Ban, Zé Veraldo, que tiveram à disposição de caminhar nessa agenda. No mais, muito obrigado e um bom trabalho a todos.